Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AdsaCast, eu sou o pastor Fábio Filho, sejam bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais um bate-papo na direção geral do pastor Gaudino Júnior e o nosso convidado de hoje, ele é locutor, comunicador, dublador, empresário, ele é mestre de cerimônia. Hoje teremos uma aula de comunicação. É o locutor Anderson Luiz, da rádio Feliz FM aqui de São Paulo. Anderson, seja muito bem-vindo, meu amigo. Ô pastorzão, obrigado aí pela oportunidade. Fala turma, tá tudo bem, tudo certinho, só de boa, de boa, de boa? Tá tranquilo, foi o Tupato passeando na lagoa? Aí a turma vê a cara da voz, né? É verdade. Pois é. Esse é o famoso malamanhado, dá feliz aqui. É, rapaz, esses caras. E vamos lá nas malamanhenses aqui agora no AdsaCast. É isso aí. Que legal. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. É uma honra poder estar aqui e conversar com a turma da Adsa. Sabe que é a minha escola, né? Isso, vamos falar sobre isso. Pois é, cara. Tenho um carinho muito grande pela família Galdino. E foi aqui que eu conheci Jesus. Ainda com nove anos de idade, meus pais se converteram lá no Chácara Santana. Então, ó, beijão para a turminha toda aí. E aí tudo começou. Que legal. Hoje a história vai ser incrível. Então fica com a gente até o final. Já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Antes de entrar aqui na história do Anderson, eu quero falar do patrocinador do nosso AdsaCast, que é o Work Motors. Você que deseja comprar o seu carro, trocar o seu veículo, está aí essa loja do nosso querido irmão Jefferson. Vai aparecer aqui o site e também o telefone para você que deseja entrar em contato e conhecer ali os veículos novos e seminovos, tá bom? Tem facilidade ali no pagamento, você pode fazer o financiamento, é uma loja de confiança, são vários modelos, vale a pena, tá bom? Work Motors, tá bom? E aí você que ainda não baixou o aplicativo da Adsa Brasil, baixe o aplicativo, é gratuito. Tem muita novidade. Você pode acompanhar o culto da igreja, ouvir a nossa programação de rádio, ficar por dentro dos cultos, eventos, ter a sua carteirinha digital e muito mais. Baixe o aplicativo Adsa Brasil, disponível para iOS e também Android, beleza? Anderson, rapaz, você está na Feliz FM. Estamos lá. Estou falando que isso é bom, né? É, estamos de manhã, agora nas férias do nosso amigo Daniel Vidal, das 8h ao meio-dia. Quando o Daniel Vidal terminar as férias, né? Para você que está assistindo antes do dia 1º de outubro. Então, aí a gente está das 8h ao meio-dia. Se está vendo depois do dia 1º de outubro, das 8h e meia ao meio-dia, né? Se não me encontrar dentro desse horário aí, procura na rádio lá que eu estou em algum lugar. O Anderson, além de ser locutor da Rádio Feliz, ele é voz padrão da Rádio Tropical FM. Exato, exato. Então, quem é evangélico, conhece o Anderson da Feliz. E quem não é evangélico, conhece da Tropical, né? É da Tropical, exatamente. Que é uma rádio muito boa, é do Ciro Aguiar? Isso, Ciro Aguiar. Ciro Aguiar era uma família assim maravilhosa, que em 2011 me acolheram assim com muito carinho. E eu sou grato, grato, grato por todos os lugares que eu já tenho passado, né? Então fica ali a gratidão. E estamos lá, desde 2011, trabalhando com eles ali. E entrei na produção, depois eu fui para a locução e desde 2009, 2019, como voz padrão. Que legal. Então, quando você sintonizar lá na Tropical, você vai ouvir a voz do Anderson Ruiz. Pois é, estamos nessa. Dá uma palhinha aí da sua voz na Tropical. Então, na Tropical assim. Rapaz, é tanta coisa. A melhor da semana da Tropical é essa música aqui, ó. Pastor Fábio, entra na minha casa. Olha, não se tornou, hein? Que legal. Anderson, você sempre quis ser locutor? Cara, eu tinha dois sonhos. E realizei os dois, você acredita? Que legal. Com oito anos, eu me encantei pela arte da culinária. E comecei a cozinhar e fazia, né? Comecei com arroz, feijão, coisinha assim. Quantos anos? Oito anos. Novo, hein? A mãe saía para trabalhar, então... Tomava conta ali da cozinha. A gente tinha que comer, né? Tinha que tomar conta. E aí foi. Então, eu queria ser cozinheiro. Só que com 14 anos, a voz vai mudando. E eu ouvi o meu irmão no rádio, né? Que ele fazia uma rádio pirata na época. Hoje é comunitária, como se chama, né? E assim vai. E falei, caramba, cara, que legal. Aí eu descobri o rádio em si. Por causa do seu irmão? É, por conta do meu irmão. O Leandro, né? E quando aquilo aconteceu, eu falei, puxa, que legal. Aí eu fui visitar um estúdio de rádio, graças ao amigo Cícero. Que ele precisava de discos, né? Do meu irmão Alexandre. E eu falei, ó, eu levo pra você na rádio. E quando eu entrei no estúdio de rádio, eu me encantei com aquilo. Falei, puxa, que bonito, que legal. Aí, no dia seguinte, lá vai eu com os discos do meu irmão. Ó, vem trazer mais discos. Depois, ó, trazer mais discos. Então, como eu ia lá sempre, o dono da rádio, o pastor Juscelino, falou, você não quer já ficar aqui? É, tá vindo todo dia, beleza, fui. E eu comecei a trabalhar de graça lá. E aí, enfim, o rádio, né? Aquele amor ao rádio foi falando mais alto e, enfim, fiquei. E por que eu disse que eu realizei os dois? Porque hoje eu trabalho no rádio e hoje eu tenho um buffet, né? E quem comanda a cozinha lá no buffet sou eu. Olha só que interessante, essa eu não sabia não. Pois é, então. E você é o mestre de cerimônia também? É, sou mestre de cerimônias, celebrante de casamento. E tem uma empresa de assessoria de eventos também. Porém, o cardápio do Araguaia eu acabei desenvolvendo. No meu jeitinho, com o meu tempero, coisinha assim. E aí foi. E em casa você cozinha também pra esposa? Cara, eu gosto, eu gosto. Eu gosto de cozer assim pra ela e pras meninas, né? Não tenho muito tempo agora. Mas sempre que eu tenho tempo, eu... Você tem duas meninas? Duas meninas. Qual a idade? É, a Luana tem 17 e a Letícia tem 10. E aí, como diz ela, tem quase 11. Porque em novembro, 22 de novembro faz 11. Que legal. A minha menina, dia 3 de outubro, vai fazer 15 anos. 15 anos, cara. E já está preparando lá a festa de 15 ou ela não vai querer a festa de 15? Olha, ele me fala, viu? Eu estou voltando a ficar careca de novo. É, porque é assim mesmo. Festa de 15 é... É, né? É pancada. É pancada. Você falou do seu início aí na Adsa e tal. Essa sua história de rádio, tem uma história ali com o Pastor Galdino, que fazia rádio também. Tem, tem. Fazia, fazia. Assim, eu andei por diversas rádios, né? Em São Paulo. Aí, dentro dessas rádios piratinhas, a gente foi se encontrando dentro, no meio do caminho. Aí, em 2000, assim que eu saí do Exército, aí já queria entrar para a área profissional mesmo. E eu tinha aquele sonho de ser locutor de rádio. Aí, eu saindo do quartel, eu vi num banner de ônibus, é... Você gosta de rádio? Conheça a Rádio Oficina. Aí, eu, caramba, cara. Aí, fui lá, liguei e tal, e acabei entrando. Mas, aí eu vendi a coxinha para pagar o meu curso de locução. E assim foi. Terminou o curso, várias coisas aconteceram. Em 2002, eu entrei oficialmente na minha primeira rádio, já uma rádio oficial, que era a nossa rádio em São Paulo. E entrei em junho de 2002. E... Não, junho não. Agosto. Agosto de 2002. E Deus tem sustentado a gente até aqui. Ó, eu fiquei sabendo de uma... Como é que foi, como é que você conseguiu esse emprego? Porque eu fiquei sabendo de uma história, até pelo seu tio. Até vamos falar aqui, quem não sabe, nós tivemos um pastor muito querido, o pastor Edson Teixeira. Exatamente. Que dirigiu ali o campo do Vila Calu. Vila Calu, se eu não me engano. É isso, Vila Calu. É. Ele chegou à região de lá. Aquela região ali. Vera Cruz. Era campo, jardim, Vera Cruz. Depois ele foi para o Silveira, infelizmente acabou falecendo. Ele é tio do... Era tio, né? Do Anderson. Sim, sim. Exatamente. O Alexandre também, né? O Alexandre é meu irmão. O irmão que era lá... Deus também o recolheu. Recolheu, que era lá do campo do Vila Remo. Exatamente. Cheguei a fazer programa de rádio com ele, com o Alexandre. Tinha um voizerão também. Tinha, tinha. Ó, a voz mais ralé da minha família é a minha. Olha e ó... Não, porque você sabe, o Alexandre tem vozerão. Sim, sim, tem. Vozerão bonito pra caramba. Então a minha, assim, era mais ralé, cara. Os meus irmãos têm vozes, assim, lindas. Mas no rádio foi só você que decolou mesmo. É, que dei sequência, né? Aí só foi eu. E também na área de eventos. Então eu sou um garoto que ganha vida vendendo a voz. Depois da rádio oficina, a sua primeira rádio foi a nossa rádio. Foi a nossa rádio. Como é que você entrou lá? O que você fez? Então, nesse tempo eu trabalhava com o Pastor Sazinha, né? O deputado federal hoje. E era a Rádio Sul Gospel. Então lá, trabalhava eu, trabalhava o Dêne. E eles foram na nossa rádio fazer alguma coisa, levar e tal. E ali eu entrei em contato com o Pastor Galeardo. Falei, poxa, eu sou locutor de rádio e tal. Tenho um piloto, podia levar pro senhor? Ele, tá bom, traz aqui. Cara, aquele Pastor Galeardo foi enviado de Deus somente pra me contratar. Eu acho que foi isso. Então ele, eu tinha 20 anos na época, entreguei pra ele o CDzinho Demo, que era um MD na época, assim. Aí ele foi, ele ouviu. Ele, ó, gostei da sua voz. Porque do piloto... Gostei da sua voz. Eu vou te ligar. Passou um tempo e tal, não ligou. Aí eu fui e liguei pra ele. Ele, não, eu não esqueci de você. Eu vou te ligar. Só que na minha ideia, eu queria trabalhar no interior. Então eu ia, na minha cabeça, era pra ser a Rádio Góspel de São José dos Campos, que também era do missionário R. R. Soares. E estava também na coordenação do Pastor Galeardo. Quando ele me chamou, eu pensei, poxa, me chamou pra nossa rádio, mas é pra ver o material pra que eu fosse pra São José. E quando chegou na contratação, ele, ó, você conhece esses equipamentos? Eu falei, cara, deixa eu falar que não. Tá despedido, não vai nem entrar. É, então quando eu olhei, eu pensei, prazer, equipamento, Anderson. Falei, legal, conheço. E assim foi, então, você começa sábado. Aí tá bom. Não sabia quanto que eu ia ganhar, não sabia nada. Mas como que eu vou pra São José? Ele, não, né? São José, não. São Paulo. É São Paulo. Aqui, você está sendo contratado pra trabalhar na nossa rádio. Eu, cara! Aquele choque, assim, sabe? Porque, normalmente, quem começa no rádio, começa no interior, né? É, começa no interior, exatamente. E pronto, então, quando eu entrei na nossa rádio, foi, assim, uma surpresa muito grande, muito grande. Fui embora chorando, tal, aquela coisa toda. Emocionado. Deus, como você fez maravilhas, tal. E assim foi. E Deus me honrou ali dentro. Fui perseguido, fui. Errei lá dentro. Errei. Mas Deus, ele, com a sua misericórdia, me deu oportunidades que aí de lá, eu fui pra... Fui mandado embora. E fui contratado pra trabalhar na rádio gospel, que era a manchete gospel da Renancer. E ali foi um novo tempo. Foi maravilhoso trabalhar com Giba, entre outros profissionais que... Inclusive o Rogério está lá até hoje. Foi uma baita de uma escola. E em 2006, aí eu comecei a trabalhar com o pastor João Ribe Palharim, na primeira fase da Rádio Feliz. E aí já não parou. Aí 2008, veio a Rádio Vida. E assim foi. E tá até hoje. E estamos até hoje lá, com a família Palharim, com quem eu tenho gratidão imensa, imensa. E trabalhar com eles foi, de fato, uma realização de um sonho também. E quando Deus dá sonho pra gente, é um presente que Deus está entregando. Só que, quando alguém te dá um presente, você tem duas escolhas. Você recebe ou você rejeita. Não é assim? Imagina o presente de Deus. Quando a gente recebe o presente de Deus, primeiro a gente tem... Também temos duas escolhas. Aceitar ou rejeitar por conta do medo. Não é mesmo? Sim. Às vezes Deus dá estratégia pra pessoa do que fazer. Você acha que não vai ter como... Como a capacidade de exercer aquilo. Aí você, por medo, você recua. Aí, e quantas pessoas, não sei, talvez quem tá me insistindo agora, já se deparou com medo e perdeu a sua bênção. Aí você vê lá, a Bíblia fala, não temas, não temas. Quantas centenas de vezes. Sim. Dizendo, não temas, não temas. Tipo assim, o cabeção, não tem medo não, porque se eu te dei a estratégia, se eu te dei o sonho, eu te dei como você chegar na realização, você tem visões. O que que... São visões. Os nossos jovens terão visões. Isso. Cara, a visão do empreender, porque o maior interessado na prosperidade do cristão é o próprio Deus, porque quando o cristão prospera, a obra prospera, o reino prospera, porque as vidas são alcançadas. Ou seja, aí o camarada vai lá e pensa, ah, não, isso não é pra mim. E vai deixando. Ah, não, eu não vou conseguir. E vai deixando. Puxa, é muito grande pra mim. E vai deixando. E vai enterrando, enterrando, enterrando o dom que Deus deu. Aí por isso que a gente tem muitos cantores frustrados, comunicadores frustrados, pessoas, líderes frustrados, porque não venceram o próprio medo. E essa é a realidade. Essa que é a realidade. Deus mostrou o caminho, Deus fez a parte dele, mas no momento que a pessoa precisava ter atitude, ela não teve. Aí não teve. Aí fazer o quê? Aí faltou algo pra complementar aquilo que Deus já iniciou, né? Pois é. Ó, e dentro disso, pastor, em 2009, 2009, eu estava construindo o meu salão de festas e gastei todo o dinheiro que eu tinha e o que eu também não tinha. Olha a importância de você acreditar no que Deus te fala. E quando você sabe que é Deus falando, cara, seu coração começa a arder, começa a queimar. Só que você vai ter medo também. Vai vir um monte de caraminholas na sua cabeça. Várias. Aí você vai falar, caraca, e agora? E agora? Então, em 2009, eu tinha construído um salão de festas. Comprei o terreno, comecei a construir o salão de festas, só que minha esposa queria que eu construísse ali uma casa e eu falei pra ela, poxa, o salão é em frente a uma avenida. A gente vai morar em frente de uma avenida? Dá pra gente fazer um salão? Sim. A gente constrói em cima desse salão e beleza. Tá, mas não tem dinheiro pra isso, não. A gente vai atrás e Deus vai abençoar. Conclusão. Construímos o terreno. Só que essa construção, construímos o salão no terreno, essa construção nos deu mensalmente um compromisso de 4 mil reais. E eu pensei, com festa a gente consegue tirar isso de boa. Eu alugo o salão por 700 reais, aí faço um cálculo e tal, vou conseguir tirar uns 6 mil por mês. Só com o salão. Ainda vai sobrar dois contos pra gente. Fora o buffet, a questão da cerimônia. Então vai sobrar dois contos pra gente. Quando o salão inaugurou, foi em setembro, quando foi em dezembro, um pastor que fez um aniversário da banda, a banda Mila, o pastor Tiel. Sim. E o pessoal, nossa, que legal, vamos fazer a festa aqui, aqui vamos fazer um culto. Não, não é culto não. Porque eu não vou alugar pra igreja. E Deus começou a me incomodar, cara, pra que aquele salão deixasse de ser salão de festa pra ser igreja. Eu, não, meu Deus do céu, a igreja não vai querer me pagar 4 mil de aluguel. Imagina, em 2010 vai pagar 4 mil de aluguel? Não vai, ninguém vai querer pagar. Né? Ah, Deus do céu. Enfim, conclusão. Eu cedi o salão pra igreja. Cedeu assim como você alugou? Por mil reais. Meu Deus do céu. Por mil reais. Porque eu já não conseguia mais dormir. Eu deitava e via aquela coisa, poxa, eu sonhava com a igreja. Aí que tá a importância da igreja orar. E quando a igreja ora, se prepara. Se alguém estiver orando por você, você vai ser alcançado por essa oração. Você vai ser, você vai ser. Aí os pastores oravam. Senhor, dá pra gente um salão. Né? Porque a igreja começou dentro da casa e depois eles foram por uma garagem e já não conseguiam comportar mais as pessoas que ficavam na rua. A obra ia crescendo. Ia crescendo. Deus dá pra gente um salão, um salão. Aí Deus escolheu quem? Eu. Pra ter um sonho de fazer salão de festa, mas que Deus mudaria. Aí a minha esposa falou assim, cara, não dá pra você deixar o salão por mil reais. A gente vai faltar três mil reais pra complementar os quatro mil reais só de dívida. De dívida. Você tá louco? Não, não tô louco não. Deus tá pedindo. Se Deus tá pedindo, Ele se responsabiliza. Cara, ela ficava mal. Ela ficava mal. As contas chegavam assim na mesa e ela chorava. Tá vendo? Eu queria que construísse a nossa casa. E chorava, chorava. As lágrimas caem em cima da dada. E nessa época vocês moravam onde? Moravam em cima da casa do meu sogro. Numa casa com dois cômodos. E ela chorava. Era pra construir a nossa casa. Pensa, mulher jogando na sua cara isso daí. Era pra construir a nossa casa. Você foi e construiu o salão. E depois construiu o salão, fez dívidas. E agora a gente não tem nem o salão e nem a casa. E a Luana, que na época tinha cinco anos, está dormindo no nosso quarto. Nem a nossa intimidade a gente tem mais. Por conta da criança. Pressão, hein? Ela tava errada? Não. Não. E agora, olha um monte de dívidas. Eu, caraca, o que eu vou falar? Já sei. Deus proverá. Essa era a minha frase oficial. Deus vai prover. Deus vai prover. A gente vai ter que pagar tanto, tanto. Olha, vamos fazer o seguinte. Quando faltar uma hora pro banco fechar, e se o dinheiro de tudo isso não entrar, aí você come os meus miolos. Mas até lá, Deus vai prover. Vai entrar o dinheiro. Não tem onde entrar o dinheiro. Vai entrar o dinheiro. Eu só falava pra ela. Vai entrar o dinheiro. Quando eu saía da frente dele, eu falava. E aí, Deusão? Me dá uma força aí. Me ajuda. Me dá uma força aí. Cara, batata. Clientes ligavam no meio da semana. E que chegava, que dava certo. Finalizava o mês. Eu falava pra ela. E aí? Nossa. Sobrou. Falei, tá vendo? Mas chegava o mês seguinte, tudo se repetia. E a minha conversa era sempre a mesma. Deus vai prover. Deus vai prover. Agora, olha só. Quando a igreja entrou, no mês seguinte, eu fui contratado pra ser o voz padrão da Sky. E eu comecei a gravar o campeonato espanhol. De futebol. Eu não suporto futebol. Eu não gosto de futebol. Mas gravar o que? Eu vou te explicar. Vai te explicar. Não gosto de futebol. Não faço ideia de time de futebol. Nunca fui no estádio pra gritar gol. Porque, você sabe, a artista antigamente era pecado. É verdade. Vamos falar dessa época aí. Então, assim, eu cresci assim. Os meus pais, cara, não nos ensinavam a jogar, né? A curtir. E depois que eu vi que o meu irmão tomou um belo de um sacode do time que quase morre, mano, eu peguei uma repulsa pro futebol. Espanhol ainda? É. Você ia narrar espanhol. Não, aí tipo assim. Como era Sky TV, então eu tinha que gravar um texto de 30 segundos. E o texto era mais ou menos assim. O grande desastros do futebol mundial vão brilhar em mais uma rodada do Campeonato Espanhol. Nesta quarta, Real Madrid enfrenta a Málaga para uma disputa eletrizante. Quem vai levar a melhor? O fulano de tal ou o fulano de tal? Falava lá dos jogadores, eles criavam aquela imagem e tal. E assim ia. Depois do Campeonato Espanhol, paralelamente, veio a Copa do Rei. No Campeonato Espanhol, eles me pagavam 3 mil reais pra eu gravar. Você lembra que a igreja me pagava mil? Mil, exatamente. E veio o Campeonato Espanhol e me pagava 3 mil. Ou seja, os 4 mil reais que eu precisava... Estavam garantidos. Estavam garantidos. Mas como Deus faz além daquilo que a gente pede, sonha, aí veio agora a Copa do Rei. Que parece que essa Copa do Rei é um campeonato que tem lá nas Europas. E só que ficou. Copa do Rei e Campeonato Espanhol. Ou seja, me deram mais um contrato. Mais 3 mil reais pra gravar. Meu Deus. E lá ia eu, na Copa do Rei, fulano de tal, beltrano, tal, nesta quarta. O que eu gravava? Um minuto e meio por semana, eu passei a trabalhar árduos 3 minutos por semana. Pra ganhar 6 mil reais. E menos trabalho que estivesse no salão. Menos trabalho que estivesse no salão. Detalhe. Paralelamente a isso, já fui lá dos Estados Unidos, veio o tal do Campeonato de NBA. E eu, rapaz, não sei ideia de como falar NBA, bicho, male, male, seu português. E os caras vêm me mandar eu gravar em inglês aqui. Aí o Renan Alves, o locutor, ele falou, mano, eu te ajudo, cara, você tá gravando NBA e, mano, eu tô acompanhando esse campeonato. Então tá lá, Buffalo Grizz, enfrenta Manchester City. Cara, e falava lá, tal, e mandava pros caras. Mano, a pronúncia ficou muito boa, tal. E era o Renan que tava me ajudando nessa pronúncia. Porque nem o Google Tradutor, na época, me ajudava. Não tinha essa inteligência. Não tinha. Então o Renan ouvia, aí eu falava, cara, Deus jogou na minha mão e colocou até uma pessoa pra me ensinar como era a pronúncia. Porque tudo, quando eu não sabia, ele falava pra mim. Alguém que sabia e gostava, né? E gostava. E gostava. Aí você vê o cuidado de Deus. Então, todos os compromissos que nós tínhamos, Deus foi honrando, honrando, honrando. Agora me fala, foi Deus ou não foi Deus? Honrou a fé ou não honrou a fé? Agora escuta isso aí. Você também que tá acompanhando. Eu sempre falo isso porque é a mais pura verdade. Deus jamais vai te pedir um algo que primeiro ele não tenha te dado pra que você possa entregar. Assim foi com Abraão. E Deus deu pra ele o Isaac. Aí quando Abraão subiu lá, deixou lá os seus servos lá embaixo, Abraão tinha certeza que voltaria com o Isaac. A ponto de falar, ó, esquenta nó que nós já volta, fica aí. Ô pai, tá aqui a lenha, tá aqui o fogo, mas e o holocausto? Aí Abraão fala, ei menino, Deus vai prover pra si, né? O cordeiro. E de repente, eles sobem pra lá, não vê o cordeiro preso lá no arbusto, não vê nada. Aí quando ele vai entregar o Isaac pra Deus, aí vem o anjo, não, não faz isso não. Deixa aí, leva o menino embora, aí Abraão olha pra cima, e não é pra baixo, nem pro lado nem pro outro, olha pra cima, aí tá lá o cordeiro preso, que é a representação de Cristo que se entregou no lugar do filho. Então, Deus preparou a própria oferta. O que precisava Abraão ter? Coragem. E quando ele mostrou essa coragem, Deus fez a promessa. A sua geração será gigantesca. Aí a gente vê Israel, né, o povo palestino que vive essas promessas do Senhor até hoje. Anderson, agora algo muito interessante também, essa providência, o milagre que você viveu, foi porque você obedeceu. Exatamente. Você ouviu a voz de Deus, mesmo a sua esposa num contraponto, não, amor, não faz isso, você foi lá, sacrificou. Sim, sim. E aí por isso que Deus proveu, né? E quando eu vejo... Mais do que você esperava. E quando eu vejo alguém retendo, dá vontade de chegar pra essa pessoa, dar um chacoalhão, fala, cara, Deus quer te usar, meu, abra mão, vai lá, Deus quer te abençoar, mas a pessoa vai e retém. Assim, nesse processo, quando nós éramos adolescentes, eu vi os meus pais passarem necessidades, mas eu vi que em cada necessidade Deus supria uma a uma. Então aquilo fortaleceu e muito a minha fé, né? Então, existem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de frente pra trás, de trás pra frente e de A, Z. Sabe tudo o que tá nela, mas não entende os mistérios dela. Então, tem uma diferença de você conhecer e você viver. É, Jó fala isso, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Só de ouvir. Hoje os meus olhos te contemplam. Te contemplam. Aí você chega lá e pensa, caraca, velho, olha o que Deus fez com Jó, tornou-se um dos homens mais ricos. Jó queria riqueza? Não. Não, nunca foi atrás de riqueza, mas a riqueza persegue aquele que faz a vontade de Deus, que faz a obra de Deus. Aqueles que têm coragem, a riqueza persegue a sua vontade. Só que essas pessoas não estão nem aí pra riqueza. É simples e elas usam a riqueza que têm pra proporcionar salvação. Então, quando o cristão consegue entender isso, rapaz, aí ninguém segura. Aí as coisas acontecem assim, olha, e vai de vento em poupa. Mas aquele cristão que quando prefere reclamar, é o que não sai do lugar. E você conhece, você também conhece pessoas que reclamam. Essas pessoas que reclamam da vida, tá 10, 15, 20, 30 anos na mesma situação. Não muda. Nem pintar a casa consegue. Por quê? São pessoas reclamonas. E quanto mais você murmura, mais pra trás você vai. Quanto mais você murmura, mais as coisas na sua vida darão errado. Quanto mais você critica, mais a sua vida vem pra trás. Porém, quanto mais você abençoa, Deus vai te colocando o passo à frente. Quanto mais você ajuda, Deus te coloca outro passo à frente. Quando você tira o dinheiro do seu coração, Deus te coloca em riqueza. Por quê? Se você tira o dinheiro do coração, você vai ser uma pessoa que vai abençoar. E o segredo é esse, cara. Você tem que abençoar. Se você não abençoar, você vai reter a bênção pra sua vida. A Bíblia fala, melhor dar do que receber, né? Pois é. Olha, são mistérios que tem na Bíblia, que poucos conseguem entender esses mistérios. Mas quando entende, cara, fala, meu Deus do céu, esse Deus é extraordinário. Ô Anderson, vamos voltar lá pra sua base. Vamos lá, vamos lá. Como é que é? Volta, Anderson. Volta, Anderson. Da onde veio essa sua fé, essa sua convicção em Deus? Foi lá atrás, na sua criação, você falou que com nove anos... Olha, pensa. Pensa na situação. Pai, mãe. Meu pai ficou desempregado, minha mãe de Arissa estava grávida do meu irmão Ezequiel. Morávamos numa chácara muito bonita, que é no parque, ali na Piraporinha, que agora são condomínios. Fica atrás do fast food que tem ali na Piraporinha. Em Boimirinha ali, né? É, em Boimirinha ali. Então, atrás ali tem um grande fast food, né? E onde eu morava, ali naquele fast food, era parte da chácara onde eu morava, que era de uma empresa de ônibus chamada Nicolau. Então, a partir do momento que os meus pais se converteram, Deus disse, olha, vocês irão passar num processo, mas nesse processo eu estaria contigo e tal. Eu tinha aproximadamente nove anos e já estava entendendo o que estava acontecendo. No Ministério do Arissa não podia televisão, então a gente ficou sem a televisão. Olha a obediência dos pais aí. Era pecado ter televisão? O pecado era desobediência. Se o teu pastor fala para não fazer e você está sujeito daquela graça, não faça, porque você vai estar em pecado. Certo? Só para ficar registrado aí. A TV não era pecado, mas a desobediência sim torna-se um pecado. Então, os meus pais se sujeitaram ao Ministério pela obediência e tiraram a televisão de casa. A empresa Nicolau foi vendida e eles começaram a construir aqueles grandes condomínios que tem lá. Meu pai, sem trabalhar, e minha mãe gestante também não podia trabalhar, começou a passar a necessidade. Eu nunca vi o meu pai reclamando. Pelo contrário, eu vi ele sentado, lendo a Bíblia, porque ele tinha que pregar e vivia. A frase, quando nós pedíamos uma coisa e não tinha, ele dizia, Deus proverá. Minha mãe dizia, Deus proverá. Então, fui crescendo, sabendo que Deus provê as coisas. E eu vi milagres acontecendo ali. Agora, isso eu sempre conto e vale a pena. Indo para a igreja, minha mãe, grávida, com barrigão, o meu irmão érito um pouco menor do que eu, devia ter mais ou menos uns cinco anos, ela segurando na mão e tal. Aquela tradicional família cristã, quando não tem TV em casa, eles aproveitam para se amar e aquela situação pericletante toda. Na falta da TV, a gente brinca de outra coisa. Então, e foi maravilhoso. Estávamos indo para a igreja e eu com fome, nossa mãe, compra pastel e a barraca de pastel lá. Aí, meus outros irmãos lá, então, eu também quero pastel. Ah, meu Deus, e agora? O que vai fazer? Só tinha dinheiro para o pão do dia seguinte. Olha, vamos para a igreja, na volta da igreja a gente come pastel. Talvez ela na esperança de que a barraca de pastel estivesse fechada. Sim. Na volta da igreja, quem estava lá? Barraca de pastel. Ah, mãe, olha lá o pastel e tal. E ela disse... E ela disse... E no culto pensando no pastel. É, no culto pensando no pastel. Né? Era criança. É, lógico. Né? No culto pensando no pastel. Ah lá, a barraca de pastel e tal. Aí ela... Ah, é, você quer pastel? Eu quero. Você quer pastel do quê? De pizza. Aí o outro lá, então, eu também quero de pizza e tal. Ó, então sente o cheiro do pastel. E o pastel realmente estava vindo, cara. Aquele cheiro delicioso. Água na boca e tal. Hum! Ó, então... Tá, tá, né? Que cheiro gostoso. Tá sentindo o gosto do pastel? Tô, tô... Hum, imagina comendo pastel. Nossa, que delícia. Só que isso é a gente andando. E de repente, a gente vai passando da barraca, né? Ô, mãe, mas... Ô, pastel, mãe. Não, não. Hoje não é dia de comer pastel, não. Dia de comer pastel é amanhã, domingo. Vamos pra casa. Ah, tá bom, né? Fiquei a madrugada toda pensando no bendito pastel. No dia seguinte, domingo, talvez a minha mãe na esperança de que... Ah, ele vai esquecer e tal. Chega lá o Edson e a Thelma, que até hoje são da igreja lá do Chacra Santana. Na época, eles eram noivos. E foram pra igreja do Jardim Bandeirantes. E tem que passar em frente a uma feira. E na volta da feira, o que tem no final? Barraca de pastel. Deus vai lá, toca no coração deles, compra lá alguma fruta, legumes, alguma coisa assim. Poxa, ele leva lá três pastéis. Eu tava lá em frente em casa, esperando a minha mãe acordar pra que me desse dinheiro pra ir na feira. Ou fizesse alguma coisa pra me dar o bendito pastel. E de repente chega lá o Edson e a Thelma. Quando eu vejo aquela sacora engordurada, eu pensei, caramba! A minha mãe pediu pra eles irem comprar o pastel. Por isso que ela falou que hoje era dia de pastel. E eu fiquei com isso na cabeça. Ah, minha mãe tá no quarto e tal. Fui lá, abri a porta do quarto. Oi, irmã Regina. Deus tocou no nosso coração pra trazer aqui algumas frutas pras crianças. Aí no final a gente passou lá, na barraca de pastel, e a gente comprou uns pastéis. Como não sabiam o sabor do pastel que eles gostavam, a gente comprou de pizza. Eita benção! E eu vi aquilo. Aí eu... Então foi Deus que mandou. Olha aí! E ficou aquilo. Entre outras coisas que foram acontecendo, então foi Deus que mandou. Aí o que você acha que vai acontecer com o menino que vê tudo isso? Porque Deus, ele supri todas as nossas necessidades. Um pastel é necessidade? Pra você, naquele momento, era. Pra mim, era. Eu precisava daquele pastel. Pra alguma pessoa, ah não, cara, Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. E quantas pessoas, puxa, que não conseguem acreditar nesse Deus, não conseguem entender o que é essa fé. E então eu fui crescendo assim. Além disso, outros processos, que se a gente for contar, mas isso foi me dando a certeza de que tudo daria certo, de que tudo Deus iria prover. E proveu. Né? Deus fazia promessas pros meus pais que ele teria uma casa grande. E hoje, nossa, a casa é gigante, onde eles moram. E Deus cuidou de tudo. A gente que morava num barraco, de madeira lá, sabe? E olha o que Deus fez hoje. Então, eu olho pra trás e falo, tudo foi a mão de Deus, a promessa do Senhor se cumprindo em minha vida. Tenho bons carros, tenho boas casas, tenho bons empregos, mas, acima de tudo, a salvação, a certeza de que, né, Cristo tá comigo. Então, isso, não tem nada aqui. É o que a palavra fala, né, que é a terra que mana leite e mel. A terra não era uma terra comum, manava leite e mel, tinha sabor, tinha gosto. Então, o cristão, ele é próspero, ele é abençoado, mas o principal é a salvação. Eu acho que é a salvação que dá o gosto de ser algo, tudo especial. Ó, o que você entende quando Jesus fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho? Olha só essa afirmação. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele falou isso pra quem? Pros discípulos. Pros discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Você consegue ir pros Estados Unidos sem dinheiro? Não. Você consegue ir pra outro estado sem dinheiro? Não. Você não consegue ir pra lugar nenhum sem dinheiro. Mas ele te manda aí, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Trazendo pros dias atuais, beleza, tem a internet, tem as redes sociais, tem tudo isso que a gente pode usar pra pregai o evangelho. Mas, ou seja, ei, você nasceu pra ser próspero. Aí chega lá os discípulos, Pedrão fala assim, mas e aí, senhora, se a gente larga pai, larga mãe, larga isso, aquilo, outro, ele fala, rapaz, você vai receber isso e muito mais aqui nessa terra e depois lá no céu ainda. Ou seja, vocês vão ter tudo que precisa pra que esse evangelho seja pregado. Mas, pregue o evangelho. Ô Anderson, você é, eu apresentei no início, locutor, mas nós estávamos falando aqui antes de entrar no ar, a diferença de locutor e comunicador. você é um comunicador, porque quando você está ali na rádio, você está falando de Deus, pregando pras pessoas, não é só anunciando e desanunciando música. Inclusive, você também tem ido em algumas igrejas e testemunhado, pregado, né? Sempre, sempre, sempre. Onde a turma chama é minha missão. Até algumas chamadas na Feliz, eles anunciam você na Paz e Vida. É assim, eu não vou só na Paz e Vida. Onde chamam, eu vou. Aí acontece uma coisa que eu não suporto, mas respeito. Quando chamam de outro ministério, ou até mesmo na Paz e Vida, existem mensageiros, pregadores, que vivem disso. Isso. Eles precisam receber. Eu não vivo disso. Pelo contrário, eu tenho pura obrigação de usar o recurso que Deus me deu pra que esse evangelho seja pregado. Então, é quando as pessoas ah, a gente vai dar uma oferta. Cara, a oferta é pra Deus. Ah, a gente vai te ajudar. Bicho, Deus já fez tudo que eu precisava. Já proveu tudo. Já proveu tudo. Então, eu vou com o maior carinho, com a maior alegria. Se é pra falar de Jesus, peraí, eu tenho essa missão. Se esse podcast tocar pelo menos o coração de uma pessoa e essa pessoa falar meu, eu quero esse Jesus, eu quero viver essa fé, pra mim já valeu a pena. Porque o sonho que eu tinha de poder estar no rádio era só pra estar no rádio, era só pra estar ali. Cara, olha o que Deus fez. Fez com que o meu trabalho tornasse uma referência dentro de um segmento. A ponto de eu estar aqui hoje trocando essa ideia contigo. Sim. Então, eu olho assim e falo, cara, bola do pé de amor, rapaz, Deus fez além do que eu imaginava. E você acha que eu vou deixar subir pra cabeça? É. Não vou, não. O que eu tenho que fazer é pregar esse evangelho mesmo, falar de Jesus. Quando que deu esse estalo que você falou assim, não vou ser locutor, vou ser comunicador? Eu queria ser mandado embora. Porque o rádio, pra mim, sempre foi a comunicação. E você sabe, você conhece a galera do rádio. Existem as pessoas que acabaram com o rádio. E o nome dessas pessoas são diretores de rádio FM. Então, o rádio sempre foi o comunicativo. Que enlataram, né? É, enlataram. Agora, por que fizeram isso? Exatamente pra que o locutor não aparecesse. Então, tira o locutor, torna-o apenas um anunciador e desanunciador de músicas, um leitor de uma promoção da rádio e acabou. Só que essa não era a escola que eu tinha. Eu ouvia a comunicação, eu me envolvia com o rádio. Então, eu entrei numa... Essa era a época da Rádio Vida ainda. Aí eu fui cobrir as férias de uma locutora. Não, mas antes disso, a Rádio Vida entrou no ar e ele tinha uma mecânica. A mecânica da Rádio Vida era a vida é tudo de bom. Toca três músicas, vida, três e quinze. Toca três músicas, desanuncia. Você tá afim de ganhar o celular da Rádio Vida? Rádio Vida, né, 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 né. Break. Voltava do break, a vida é tudo de bom. Rumi, 45. Você tá sabendo que a promoção da vida tá te dando tal coisa? Break. Era essa a minha vida. Aí eu, cara, coisa chata. Ficar fazendo mais do mesmo, não tem sentido. o que isso vai edificar? Aí, agregar. Então, eu comecei a me soltar um pouco mais. O coordenador, o que ele fez, me mandou embora. E ele disse assim pra mim, olha, cara, não tá legal. Você tá muito amigão, não tá, é, meu, não tá atingindo o propósito da rádio. Então, ó. Do ouvinte, sim, da rádio não. É, da rádio não. Então, não leva a mão não, mas, meu, você não se encaixa na minha proposta. Beleza, tá bom. Mas você queria ser mandado embora? Queria. Aham. Né? Não faz sentido, cara. Sim, sim. Não faz sentido. Imagina, você chegar lá pra falar de Jesus, não pode falar de Jesus. Não que a rádio vida não deixasse você falar de Jesus. Mas, não era eu, era, eu, e assim, eu nunca me importei com dinheiro. Você faz ideia do que é isso, cara? Eu nunca me importei com dinheiro. Então, quando eu vi aquilo, eu, beleza, vou fazer qualquer outra coisa aí. E já era. Não tô, não tava feliz. Aí, mandou embora. Passou-se um tempo, esse cara foi mandado embora. Aí, a Bianca Palharim, poxa, eu não sei por que você saiu. Você não quer voltar? Volto. Só que eu fui voltar pra fazer a noite. E o horário da noite tinha um programa chamado Hashtag Feliz. Eu falei, cara, a noite ninguém tá, não tem a mesma audiência durante o dia. Então, o que eu fiz? comecei a brincar. O Twitter, a gente começou a tocar o terror gospel, literalmente. E a turma repercutia isso durante o programa da rádio. E a rádio, boom, foi crescendo. E a vida passou a ser uma rádio comunicativa. Sim. Né? E depois veio pra Feliz, que era céu do ar, foi pra Feliz, e a Feliz ficou mais comunicativa ainda. E eu, caramba, é isso? E tornou-se a rádio Feliz, a rádio comunicativa, a rádio gostosa de se ter. Não que eu tinha sido uma influência, mas foi acontecendo naturalmente. E o pastor João Ribe Palharin, ele dizia assim, olha, fala de Jesus, fala pra pessoa mesmo, tal, e aquilo foi dando certo, dando certo, dando certo. Então, a Feliz quebrou o padrão do rádio de ser. Eu não tinha mais aquela coisa, nossa, vamos lá, três músicas, tal, tal, não tinha. Tanto é que um locutor hoje pra chegar na Feliz, ele não pode seguir esse padrão. Tem que ser padrão do quê? A comunicação. Se comunica, fala de Jesus, convida a galera com alegria pra ir pra igreja, fala que Jesus tá voltando porque tá voltando. Então, essa é a sua missão. Beleza, bora lá. Aí, a galera não escuta mais o rádio por conta de prêmios, porque a Feliz não dá prêmios, não escuta por conta de ganhar qualquer outra coisa, porque o que tem na Feliz é a comunicação. E hoje, a Feliz é a rádio que é primeiro lugar em tempo médio. Ou seja, a comunicação deu certo. A forma de falar de Jesus dessa forma deu certo. O povo se entrega pra Cristo e assim eu tenho oportunidade de falar olha o que Deus fez na minha vida. Se fez isso na minha vida, imagina o que ele vai fazer na sua vida. Então, foi assim que aconteceu. e o próprio pastor João Ribe Palharim, ele com aquelas ilustrações dele, também era algo diferente no rádio. Sempre foi. Esse foi um grande sucesso. Ele foi o pioneiro, exatamente. Eu sou fruto das ilustrações do Reino de Deus com o pastor João Ribe. Lá na época da Rádio Morada do Sol, pastor João Ribe, Carlos Apolinário, Gilberto Nascimento, Caleb e companhia. Então, sou fruto e um dia eu comentei vou trabalhar nessa rádio, vou trabalhar pra esse pastor. Aí duvidaram de mim, né? Tá bom. Aí Deus foi lá e mostrou o contrário. Agora você vê, aquele camarada que me mandou embora, depois, eu me tornei, é, me tornei, né? Me tornaram coordenador da Rádio Feliz FM. Passou-se o tempo e quem bate lá na porta, o mesmo camarada que me mandou embora. Aí ele foi direto falar com a Bianca. A Bianca falou, ó, tem que falar com o Anderson, que o Anderson é o coordenador. Se ele contratar, beleza. Aí ele vem, poxa, parabéns, se é o coordenador, é tal, então, rapaz. A Bia falou que tem uma vaga, sim. Falei, é, tem, tem uma vaga, sim. É, então, queria ver aí se eu tenho oportunidade. Falei, cara, a vaga existe e você é o cara ideal para essa vaga. Você tem tudo a ver com esse perfil. Aí ele, não, você não falou isso. Falei, é verdade, cara. Você tem tudo a ver com esse perfil. Você manda tecnologia, você manda tudo. Ele falou, cara, eu te falei o contrário quando eu te dispensei. Ué, eu não servia para o seu trabalho, mas você serve para o meu. Olha que legal, hein? Eu fui criticado na rádio até umas horas. Por que você fez isso? Porque o cara é bom, o cara entrega o resultado e você quer acabar com o inimigo? Torne ele seu amigo. Você vai destruir o inimigo porque ele passa a ser seu amigo, passa a te respeitar e foi o que aconteceu. Você deixou a diferença de lado e olhou para o profissional. Para o profissional, porque é um cara fantástico, um cara, meu, maravilhoso, entende muito do rádio, de tecnologia e de tudo isso. Acho que eu não vou querer um cara desse do meu lado só porque eu vou ficar me mandou embora lá atrás. é a questão de projeto, é a questão de estratégia. Cara, o que eu fazia não se enquadrava no que ele queria. Ele acreditava no projeto dele e eu não fazia parte. Agora, ele fazia parte do meu projeto e eu precisava dele ali. E assim foi. Ah, não é porque o Anderson é um bomzinho. Não, cara. É porque eu sei do tipo de pessoa que eu preciso de ter ao meu lado e eu precisava dele no meu lado. E Deus sabe aonde colocar as pessoas no lugar, no momento certo. Você saiu da rádio porque, segundo ele, você estava fora do padrão, mas quando você retorna, retorna como coordenador. É, passou um processo e começa a implantar aquilo que você iniciou, que você idealizou lá atrás. Essa locução diferente dentro do rádio evangélico. Exatamente. E fui muito criticado por isso lá atrás. As pessoas, nossa, como ele fala, ele brinca com tudo e tal. Cara, você tem um povo que tem que brincar, é o povo cristão. É, o povo que é alegre. Que é alegre, que tem a certeza da salvação. Aí eu comecei a receber cartas de dentro de presídios, aí que eu fazia, cada carta que eu pegava eu respondia. E era assim, muito, muito especial. Tem alguma carta, ou alguma mensagem, um WhatsApp que você recebeu que te tocou muito? Assim, várias as cartas, né, que eu recebi. Teve uma que foi a dela, a Daniela Brás. Ela acompanhava a gente e por conta dela e as outras cartas a gente começou a receber. E a Daniela, dentro da prisão, a gente, ela mandou uma carta que foi para Paz e Vida Sede. Da Paz e Vida, eles mandaram para o estúdio. Aí eu li a história dela, né, no ar e depois eu escrevi para ela e nós viramos esse amigo correspondente. E ela, eu moro em tal lugar, meus pais moram assim, nossa, beleza. Então, eu falei, deixa eu ver se é verdade. Aí comprei algumas coisinhas e cheguei lá no endereço que ela falou. E o pessoal lá, ouvindo a rádio. Caramba, o cara da rádio veio aqui e tal. Aí tiramos foto e foi aquela coisa legal, né? Aí a mãe dela, no dia da visita, foi lá e falou para ela que o cara da rádio foi lá. Então, criou-se isso aqui. E o que ela fez? Saiu comentando isso para todo mundo lá no presídio. E a galera, poxa, não acredito, né? Aí a gente começou a mandar livros para o presídio e ela tornou-se a que levou a mensagem para a missionária daquele presídio. Quando ela saiu do presídio, onde ela foi? Foi na rádio, né? E foi algo assim muito legal. Então, aquilo me marcou. Ela foi o início de tudo isso. O privado da liberdade foi alcançado lá dentro e fez com que outras pessoas também fossem alcançados. E o carinho por essa turma não importa o que tenha feito. Sim, sim. Porque eu até prefiro não saber, porque aí o meu lado homem vai querer tomar princípio. Mas o meu lado cristão, olha, não importa o que você tenha feito. Jesus te ama do mesmo jeito e tem uma outra oportunidade também para a sua vida. E assim é. E é impressionante como essa galera ouve rádio, a galera que está na prisão. Na musical, a gente recebe cartas lá também, principalmente para os pastores. E a semana passada, lá na igreja, chegou uma carta de uma penitenciária. Chegou lá na portaria da igreja. Você vê a importância? Eu olhei a carta assim e tal. Nossa, que até falei, entrega isso aqui para o pastor Galdino. Sim, sim. Muito legal. Quer dizer, o pessoal acompanha, o pessoal ouve. É porque aquela coisa, tipo, o rádio é e sempre será a companhia. Então, quem está lá dentro espera uma palavra amiga de quem está aqui fora. Aí eu chego lá no rádio e começo a descrever como está o tempo aqui fora. Eu começo a falar como é que está e começo o cara a fazer e imaginar que eu estou lá junto com ele dentro da previsão. Aí o cara pensa, pô, é diferente. O que as pessoas só precisam é disso. eu estou fazendo um projeto que Deus colocou no meu coração e dentro desse projeto hoje, cara, um amigo meu falou, Anderson, eu falei com a minha esposa e ele casou no dia 7 de setembro. Ele falou, cara, eu falei com a minha esposa e tal e ela, pô, topou. E assim, pastor, eu na frente dele, conversando com ele sobre esse projeto, aí ele me mostra a mensagem. Ó, acabei de receber. A mensagem estava escrita mais ou menos assim. Amor, abraça esse projeto com o seu amigo. Eu estou junto com você. Tá? Eu saio do meu serviço, vou para a loja, mas abraça esse projeto com o seu amigo. Cara, quando eu li aquilo assim, me deu aquela coisa, sem aquele nó na garganta, porque o que a gente precisa é somente de uma palavra de apoio. Isso aí. Alguém acreditar em você. Alguém que acredita. Dentro da minha casa, a minha esposa, ela tem as suas limitações. Então, por mais do que a gente viveu milagres, ela não consegue ainda falar, eu acredito que vai dar certo. Porque ela tem as suas limitações. Mas é quando você vê alguém de fora dizendo, cara, meu, aquilo me tocou, eu falei, Deusão, obrigado. Vai dar certo. Por quê? Tem pessoas que estão acreditando no seu sonho. e aí você vai pra cima. Só que, detalhe, eu acabei de falar, dentro da minha casa, esposa, filhos, o que parece ser muito grande, não é porque não acha que você tem capacidade, mas elas, é uma proteção que a família tem. Eu ia falar isso. Né? Que não quer que você se machuque. Se frustre. Que não quer que você se frustre. Quebra a cara. Então elas vão começar a falar, não, olha, para, pensa, pensa bem, é muito dinheiro, toma cuidado. E é isso. Aí por conta disso, cara, a pessoa vai pensar e vai falar, não, deixa quieto, abre mão. O que é dinheiro? Sim. Dinheiro é um monte de papel que tem o seu valor, que se você perde isso que você tem, se você tem vida, você vai, você reconstrói, você vai pra cima e faz acontecer. Mas o que é oportunidade? Oportunidade é aquilo que bate na sua porta. E se você deixa passar, talvez ela não volta mais. O que é o medo? O medo é o que te faz conquistar as oportunidades. Por quê? Se a sua vontade de vencer for maior do que o seu medo, você vence. Se o seu medo for maior do que a vontade de vencer, você vai arrumar um monte de desculpas para não fazer acontecer e depois se conformar. Eu não me conformo é com medo. Ah, Deus, e quanto mais medo eu tenho, quanto mais frio na barriga eu sinto, mais a necessidade de ir para cima. Deusão, é combustível. Vamos embora. É combustível. Você torna combustível. Quem vive isso? Cara, quem acredita? E assim sou eu. Eu sou assim também. A minha esposa fala assim, você não para. Eu falei, não vou parar. Não tenho como parar. E uma vez eu falei para ela assim, ela, o que você quer? Eu falei, quando eu for presidente do Brasil, né? quando eu for presidente do Brasil, talvez eu pare, porque eu já vou estar lá, velhinho e tal. Ela, para que você quer ser presidente do Brasil? Aí eu falei, o que faz um presidente? Cuida do povo. Está aí a resposta. A minha riqueza tem que ser para que o evangelho seja pregado. Tem que ser para o povo. Então, cara, eu não tenho dó. Não tenho dó. Primeiro, eu preciso viver do melhor. Segundo, ela precisa ser compartilhada. terceiro, o foco disso tem que ser salvação, senão do que vale a riqueza. Porque os grandes milionários contribuem tanto com a causa da humanidade. Porque eles entendem exatamente isso. Sim, e quanto mais eles ajudam, mais próspero eles ficam. Você falou sobre a questão de política, você tem essa pretensão? Você acompanha a política? Acompanha a política, acompanha sim. Você sabe que eu já pensei em sair a vereadora em 2018. Aí depois eu ouvi tanta coisa assim, falei, cara, quer saber? Deixa quieto. Aí, tanto é que eu tinha até conversado com um pastor sozinho, de Madureira. Ele, poxa, te apoio, vamos junto e tal. Aí, não, não, deixa lá. E assim foi. Então, acabei desistindo e não dei sequência nisso. Mas, mas eu acho que seria um bom ano se você tivesse ido ou não. Pelo que aconteceu com o Bolsonaro. Talvez teria sido, mas é assim, não foi um chamado. Quando eu sentir chamado, vai, aí pode ter certeza que eu vou. Mas enquanto isso não acontece, eu vou fazendo outras coisas e tentando contribuir da melhor forma possível. E o cenário da política hoje, como é que você enxerga? Principalmente em São Paulo, que recentemente aconteceu até uma briga entre dois candidatos. Eu enxergo assim. Teve cadeirada. Teve, teve. Eu sempre olho tudo com os olhos assim, espirituais. E o que acontece em São Paulo se reflete no mundo, no Brasil inteiro. É o reflexo, né? Se São Paulo dá certo, em todos os outros estados darão certo. Ou dará certo. Você vê, a comunicação. A comunicação nasceu em São Paulo e se espalhou. Aí, São Paulo criou um sistema engessado e esse sistema engessado se espalhou pelo Brasil inteiro e acabou com tudo no Brasil inteiro. Então, se a política dá certo em São Paulo, essa política acaba sendo adotada em outros estados também. Então, deu certo em São Paulo? Vai dar certo nos outros estados. Deu errado em São Paulo? Vai dar errado também nos outros estados. Com exceção do Sul, que parece que a galera do Sul tem uma mentalidade à frente da nossa. mas fora isso, São Paulo dita as regras do jogo. Você é aquele que veste a camiseta de um candidato, que apoia, que briga nas redes sociais, na família? Ou você é neutro? Nas redes sociais, assim, eu já zoei bastante. Aliás, eu gosto de uma zoeira. Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Principalmente nessa época, né? E assim, em 18 e 19, eu brinquei, zoei demais. Até 22. Agora nessa não. Nessa não lá. Beleza. Tanto é que você não vai ver nada. A única coisa que eu fiz lá na minha rede social, tal, eu fiz, nossa, as minhas unhas estão desbotadas. Aí fiz assim, tá ligado? E é a única coisa mais assim que eu fiz. Eu acho que a idade vai chegando, a gente vai cansando também dessas brigas, assim, né? Sim. Então, mas, e é muito da mesmice, né? Um ou outro é diferente. Eu acho que acaba, no final das contas, a minha opinião, é tudo igual. Então, mas, ó, aí você vê. E eu vou te falar uma verdade. Quando um candidato falou da questão do esporte, falei, esse cara tá certo. Por quê? Eu cresci dentro de uma comunidade. Eu perdi muitos amigos por conta disso. Quando a pessoa não tem o trabalho, cara, tem uma coisa no meu coração que eu carrego comigo, tem um menino perto de casa no meu buffet, ele era, quando ele tinha lá seus 10 anos, ele, tio, posso brincar no salão? Pode. Eu abri a porta do salão e ele brincava nos brinquedos que eu tenho lá no parque de diversões. Ele chamava outros meninos. A minha esposa falava, por que você deixa essa molecada brincar? Falei, porque se eles não brincarem aqui, eles vão brincar em qualquer outro lugar e vai estar sujeito a porcaria desse mundo. Então, deixa os meninos brincarem aqui. Ah, mas eles vão fazer uma bagunça. Falei, gata, só deixem eles brincarem aqui. Beleza. E um desses meninos começou a se destacar porque ele começou a trabalhar do lado e eu via que ele trabalhava super bem e eu pensava, eu vou contratar esse garoto para trabalhar no Araguaia. Só ele crescer um pouco mais e ele vai trabalhar no Araguaia. Quando apareceu uma oportunidade, eu falei, deixa eu ver se eu acho um menino. Né? E eu procurava, perguntei e não achava. E lá, tá bom. E peguei uma outra pessoa. Passou o tempo, eu estava no salão atendendo em uma reunião e veio um monte de polícia. Polícia para tudo que era lado e prendeu três garotos em frente ao Araguaia. Um desses garotos, quem era? O menino. Exatamente aquele menino que parece que Deus gritava no meu coração para que eu tivesse contratado ele e fui ver lá. Ele foi preso porque pegou uma moto numa esquina e foi até outra esquina e foi enquadrado. Quando eu vi aquilo, eu falei, misericórdia. Aí eu comecei a pensar, caramba, mas, poxa, por que eu não insisti mais para ir atrás, para ir atrás, para ir atrás? E eu me senti meio que responsável por aquilo e mais uma vez era como se Deus estivesse dizendo, olha, tá vendo? É isso. Então, quando eu vejo um candidato que ele fala assim, o que vai tirar do crime, o que vai tirar daquilo, são as oportunidades, é a educação, é o esporte, é o trabalho. Essa é a mais pura verdade. Então, é por esse candidato que eu vou ter a minha simpatia. Comecei a trabalhar desde muito cedo, nunca perdi nada, pelo contrário, ganhei muito com isso. Hoje, o que as minhas filhas falaram? Pai, compra. Filha, só você ir lá e comprar. Ah, com vontade de comer tal coisa. Bicho, não passa a vontade. Você sabe o que é você querer comer, o do melhor e poder? Sabe o que é você querer? Ah, cara, eu quero entrar em tal restaurante hoje e poder, sem se preocupar com o quanto que custa, o que vai gastar? Então, é isso que está. Então, é esse o patamar que Deus me colocou. Mas como isso? Fruto de um trabalho. O fato de saber acreditar, de confiar e de viver isso daí. Cara, minha vida é muito simples, mas o que Deus tem feito na minha vida, né? Aí o pessoal, cara, quem te vê nem imagina. Eu falo, isso é bom. É verdade. Falei, isso é bom, que não imagine mesmo, né? Mas que as pessoas sintam essa verdade dentro de mim para que entenda que é Deus que faz essas coisas. tira o menininho lá do barraco e coloca para ter negócio na Avenida Paulista. Para sentar entre os grandes, né? Né? É o que Deus faz. É o que Deus faz. Então, eu vivo isso aí e falo, não é de mim, isso é de Deus. E o que ele tem, cara, é para qualquer um que tenha coragem de enfrentar o medo. Porque o medo vai impedir. E se tiver coragem, você vai viver. É isso. Que maravilha. Ô Anderson, e o seu salão, seu bufê, fala um pouquinho para a gente, quiser até passar contato, redes sociais, é para a galera que tiver interesse. Espaço Araguaia. Espaço Araguaia. Bufê, segue lá, vocês vão acompanhar um pouquinho mais. A gente faz um serviço de assessoria cerimonial em eventos. Aí é a.l.eventos. Aí você vai acompanhar bastante coisas lá do que a gente faz. E já digo, você está preparando a festa de 15 de sua filha? Estou. Se você não tiver assessoria, o sonho torna-se pesadelo. Você tem que ter assessoria. Você tem assessoria? Ainda não. Estou vendo com o pessoal do meu filho. Ó, aí vai vendo. Aí vai vendo. Ó, ó a experiência. Para você também. A assessoria é o elemento mais importante da festa, é o elemento mais barato da festa em relação a toda a estrutura que você vai ter. E é o que vai fazer a sua festa dar certo. Então, tem coisas assim, que não tem como errar. Sim. E a assessoria é onde não se pode errar. Por quê? É, 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 existe um caminho para você seguir. A assessoria vai falar, vai por aqui que você não erra. Só que a pessoa vai falar, não, aqui vai ser caro. E vai, é onde, tum, quebra a cara. Depois fala, meu Deus. Então, assessoria, quando você está bem assessorado, faz tudo acontecer de uma forma assim, sem você esquentar a cabeça. Né? Então, é isso que a gente faz no quesito evento. Tem até uma parte que fala, sem assessoria, não case. Mas é a pura verdade. Mas, muita gente só vai entender isso quando, né, quebra a cara. Fala, nossa, a gente foi fazer um evento e nesse evento, ah não, não precisa contratar assessoria, tá? Não sei assessoria. E eu falei para a moça, você precisa de uma assessoria. Eu não quero vender para você a minha assessoria. Pode comprar qualquer outra assessoria. mas para o tamanho do seu evento, você precisa de uma assessoria. Ela contratou a assessoria faltando 15 dias para a festa. Quando a minha esposa pegou, que ela acabou contratando a minha esposa, aí ela viu lá, ela fechou um salão que comportava 180 pessoas e ela fechou para 230 pessoas. Meu Deus. Se ela tivesse contratado a assessoria antes, ela não teria fechado para 230. Aí ela fechou para 230 pessoas. Só que um evento para 230 pessoas, não vão 230 pessoas. vai no máximo 190 pessoas. Então, minha esposa falou para ela, então você vai fazer o seguinte, você pegou 230, então renegocia com o buffet para se pegar 200 pessoas. Aí foi, renegociou com o buffet, o buffet falou, olha, a gente vai te dar elementos porque já está pago. Aí o buffet deu um monte de cortesia para ela, de um monte de coisa. Já ganhou. Já ganhou. Aquilo que pagou para assessoria, já recuperou isso. E recuperou para caramba. Só que o local não tinha estrutura de palco para ir levar um MC para lá. Se tivesse contratado a assessoria, não teria nem contratado essa estrutura toda. Então, eles gastaram ali só uns 50 mil porque não contratou o raio de uma assessoria. Você vê a importância da assessoria. Quando chegou lá, aí ela pegou um mapa de palco, peraí, mas você vai fazer uma festa para 230 pessoas com palco desse tamanho, o local só comporta 180 pessoas, a conta não vai bater. Ah, mas e agora? O que vamos fazer? Aí entrou em contato com o pessoal, olha, a gente precisa de um palco bem menor para que isso aconteça. Aí eles foram lá, fizeram um palco menor, reduziu o custo para entregar. Que interessante, hein? E na festa deu 170 pessoas. Você entendeu? A assessoria é para não ter dor de cabeça. É para não ter dor de cabeça. Quando você não tem assessoria, você vai economizar em uns 3 mil. Olha, meu filho, se prepara. Vai sair, cara. Que tu vai ter dor de cabeça até umas horas. Porque quando não tem, tudo o que acontece na sua festa, quem vai estar responsável? Os pais. Ah, tal coisa. O que é? É os pais. Ah, tal coisa. Os pais. Quando você tem assessoria, ah, tal coisa. A assessoria. A assessoria. A assessoria não deixa nem chegar até vocês, porque eles vão resolver tudo, tudo, tudo. E você vai curtir a festa. E você vai curtir a festa. Então, está aí a importância. Não estou vendendo peixe, eu só quero que você não comenta esse erro. Qualquer evento que eu vou fazer, tenha assessoria. É isso aí. Legal. Fala de novo para a gente as redes sociais. Anderson Luiz Eventos e Espaço Araguaia Eventos. Que legal, Anderson. Para a gente finalizar aqui, meu amigo. Passou rápido, hein? Muito rápido. Cara, bola do pé de amor. Olha aí, ó. Muito rápido. Quais são os seus projetos aí para esse ano? O que você está em mente aí que você pode compartilhar com a gente? Projetos. Cara, eu tenho que falar de Jesus. falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus, onde te amarem, falar de Jesus, falar de Jesus. É o importante que eu estiver dentro do rádio, falar de Jesus, falar que ele salva, que ele transforma, fazer com que as pessoas possam sonhar. Esse é o meu projeto. Maravilha. Só isso. E o que mais? Cara, é só isso. Onde eu tiver oportunidade, cara, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar com Jesus na minha vida. Eu imagino o que ele vai fazer na sua vida também. É isso, é isso. Esse é o meu projeto. Ah, sonho de você ter o quê? Cara, o que vai vir agora é só lucro, porque Deus fez além daquilo que eu sonhei. Então, o que ele me manda, eu distribuo. Eu pensava assim, cara, o dia que eu ganhar dois mil reais, eu estou bem. Nossa, o dia que eu ganhar cinco mil reais, eu estou bem. O dia que eu ganhar dez mil reais, eu estou bem. O dia que eu ganhar cinquenta mil reais, eu estou bem. Nossa, o dia que eu ganhar sessenta mil reais. Você entendeu? Agora, por que só cresce? Porque eu só dou. Eu só dou. Só dou. Não retenho absolutamente nada. Esse é o segredo. É, e tem uma coisa interessante do que você falou. Se a gente ficar procurando a felicidade, só vou ser feliz quando eu ganhar tanto, ganhar tanto. Você consegue chegar a esses números e não vai ser feliz, porque a felicidade não é isso. Não é dinheiro. É, não é dinheiro. O dinheiro vai te dar a oportunidade de você comprar o que você quiser. Mas quando você comprar o que você quiser... Olha, eu tinha um carro que veio na rua. Eu pensava, nossa, botei aquele carro. Aí eu comprei o carro. Eu estou com carro? Não. Nem uso o carro, velho. Está lá com o meu irmão, meu irmão está usando o carro. A pessoa fala, nossa, você deixa esse carro com o seu irmão? Eu falo, bicho, está lá. E depois que você comprou esse, apareceu outros que você tem a feria. Aí eu comprei o outro carro lá para minha esposa. Cara, estou com carro? Não. Sabe qual é a minha alegria? É pegar minha bike e ir de bike para a rádio. É. Eu só não fui de bike hoje porque o tempo mudou, senão eu ia estar aqui de bike aqui. Mas essa é a minha alegria, cara. Quantos quilômetros você vai de bike? São 50 quilômetros, ida e volta. Ida e volta. Então é 100? Não, é 25, 25. 50 quilômetros é, 25, 25. Caralho, caralho. E a gente faz esse percurso em uma hora, uma hora e dez. Mas a sua bike é aquela profissional? Não, é uma mountain bike, não é speed. Ah, tá. Mas o fato de você estar pedalando, estar andando, cara, isso me dá uma satisfação. Porque eu vou andando, eu vou ouvindo, eu vou cantando, eu vou vendo as pessoas na rua, eu vou cumprimentando. Cara, isso me dá uma alegria se você não tem tamanho. É diferente quando eu estou no carro. Não importa qual seja o carro, mas cara, você está na bike e é uma liberdade assim, maravilhosa. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, deixa uma mensagem para a galera e eu voltar a ouvir a rádio. Bora lá! É, então, acompanha o rádio, né? Se você preferir, estamos juntos na Feliz FM todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das oito e meia da manhã, nesse mês de setembro, se você está assistindo a gente em setembro, das oito até o meio-dia. E estamos aí na programação do rádio na Feliz FM, tá? Saiba que Jesus te ama, se Ele te deu um sonho, acredita no seu sonho, porque Deus é... Eu ouvi essa frase quando estava dando tudo errado para mim. Eu ouvi essa frase quando o pastor Valmir, eu fazendo o meu curso de locução, aí uma situação aconteceu e Ele falou assim para mim, meu filho, o que a gente só tem nessa vida são sonhos, mas Deus é patrocinador oficial de sonhos. Aí guardei aquela frase. E é isso, o que temos nessa vida de Deus são sonhos e Deus é patrocinador oficial de sonhos. A minha esposa, ela disse para mim, no mês de julho, de 2003, eu não estava trabalhando, não estava trabalhando, estava uma situação muito difícil, e ela falou assim, você precisa, 2002, você precisa fazer rádio, você precisa sair do rádio, porque era uma rádio pirata, que eu ganhava 300 reais, e eu falei, poxa, mas rádio é meu sonho. Ela disse assim, eu não vivo de sonhos. Aí eu falei para ela, mas Deus vai me honrar tanto, mais tanto, que você vai viver dos meus sonhos. Hoje, ela vive dos meus sonhos. Então, uma pessoa que não sonha, ela não tem propósito na vida. E quem não tem propósito na vida, o que a vida oferecer, está bom. Então, tenha sonho, tenha propósito, e não tenha medo, que você vai dar certo. E eu vou contar a história do seu milagre. É isso aí. Que legal, pessoal. Está aí, espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo com esse mestre da comunicação aqui, do qual eu sou fã. que bonade. Eu ouço sempre que posso, estou sempre ouvindo. Eu me lembro até de uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, passeando no Rio de Janeiro, lá, tal de carro, eu fui sintonizando as rádios, porque quando eu viajo, eu faço isso. É lógico, eu fico ouvindo rádio, e fico mudando a estação até achar uma rádio, ouço um pouquinho, depois mudo para outra. Eu conheço essa voz aqui, era o Anderson, que é a Rádio Feliz, tem uma rede lá, tem a rede, e pega no Rio de Janeiro, e então, eu sempre que posso, estou ouvindo, muito feliz, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, saber que você também tem uma história com a Adsa Brasil. Sem dúvida, um carinho muito, muito grande, encontrei o pastor Renato esses dias no evento. Pastorzão, beijão para você, sua família, família Galdino, que eu amo, respeito muito, e meu coração está com vocês. Eu estava no lançamento da Pedra Fundamental, que legal, né, aí estava lá o Gilberto Nascimento, o Carlos Apolinário, aquela turma lá, e abri-lo, aqui vai ser o púlpito, tal, lançamento da Pedra Fundamental, Eita Tempo Bom, Tempo das Consagrações de Jovens, que a gente ficava até as 10 horas, depois das 10 ia para fora da igreja e pegar as menininhas. Tempo Bom, Tempo Bom. Tinha isso, era verdade, as consagrações das jovens. Teve uma vez, não, não, passou o Renato, não vou contar essa não, deixa quieto. Deixa para a próxima. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa para a próxima. Anderson, obrigado, e a próxima vez vai ser lá na igreja, Vai ser uma honra. ouvir seu testemunho poderoso. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Tá bom? Fechou. E avisa a Bianca, queremos ela aqui também. Vai ser um prazer, pode deixar que eu aviso a senha falar. Que legal. Pessoal, estamos chegando ao final, a direção geral é do Pastor Galdino Júnior, quero agradecer você pela audiência, pelo carinho, a semana que vem tem mais, e quero agradecer também a Work Motors, que é a patrocinadora aqui desse AdsaCast. Carros novos e seminovos, o Work Motors vai te ajudar a realizar o seu sonho, tá bom? São vários modelos de veículos, eu tenho certeza que tem um aí que você vai gostar, beleza? Acesse o site, o telefone está aparecendo aqui no Rodapé. Semana que vem tem mais, que Deus te abençoe, até a próxima.